Se eu tivesse o famoso piano do Ari Barroso Se Noel lá no céu me escutasse e o violão emprestasse Se eu conseguisse um dia a pena maravilhosa Que mergulhava nos astros o velho Orestes Barbosa Ai se eu tivesse meninos o vozeirão paternal Com o Nelson Gonçalves canta a lua com o madrigal E o sentimento do caboclinho querido Que vê o mundo de sons onde eu só vejo um vestido E o Chico Alves voz de pássaro cantor O maior samba do mundo eu faria pro meu amor O maior samba do mundo eu faria pro meu amor O maior samba do mundo eu faria pro meu amor A Lívia Batista foi a canção...